Graças a Deus, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que prazer, que honra, que glória ao nosso Deus é poder estar aqui realizando mais uma oração, a oração da consagração do nosso dia. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, eu, pastor Jonas, vou estar agora fazendo a oração contigo e eu tenho certeza que o teu dia vai ser, sim, abençoado. Coloca essa certeza aqui embaixo nos comentários, fala assim, eu, aí você coloca o teu nome, Maria, José, Marta, Lindalva, tá? Você coloca assim, eu tenho certeza, eu, né, fulano, tenho certeza que este dia vai ser abençoado. Certeza, certeza é o que nos move, é certo, é a nossa causa. Nós estamos se aplicando com Deus porque nós queremos mais de Deus, porque tendo mais do Senhor, aí, meu irmão, ninguém, nenhum inimigo pode lhe deter. Pelo contrário, ele cai por terra porque o Senhor o repreende em nome de Jesus. Antes da oração, como sempre, nós vamos pegar do nosso Deus uma direção para o nosso dia, tá? É importante, pastor, mas eu quero que o Senhor ore por mim porque eu preciso muito de um milagre. Nós todos precisamos de bênçãos de Deus e sempre. E como eu digo, quem ora alcança a vitória. Então, a oração, ela traz bênçãos para a nossa vida. Mas, a palavra de Deus, ela nos garante que a nossa oração, ela é respondida. A palavra de Deus, ela é, meu querido, minha querida, a palavra do Senhor é quem faz mudanças extraordinárias. Então, ouça o que Deus fala para o nosso coração no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Glórias a Deus. Ele é escudo. Você quer ter um escudo? Você quer ter um escudo? Pastor, vou andar com o escudo na minha mão, segurando? Minhas costas penduradas? Não, não é esse escudo físico, não. Não é algo físico, não, gente. É algo espiritual. É algo espiritual para a sua vida. É um escudo espiritual. Então, ele é escudo. A palavra de Deus, ela é pura. E Deus, ele se torna um escudo na vida da pessoa, quando a pessoa começa a confiar nele. Está difícil, pastor, os problemas. Deus, está difícil os problemas. Pastor Jonas, o Senhor disse para nós confiar em Deus, mas o Senhor não sabe a luta que eu tenho carregado. O Senhor não sabe o tamanho da luta. Pois o Senhor pode ser o escudo que você está precisando nesse momento. Olha que forte isso, né? Isso é muito forte. Olha que forte é o nosso coração. Deus, ele pode e vai ser o escudo que você está precisando. Tem pessoas que elas saem na rua, alguém lança palavras contrárias para ela ou para ele. E essa pessoa começa a ficar triste, cabeça baixa. Começa a ficar, sabe? O semblante cai. Daqui a pouco a pessoa encurva a cabeça, está andando olhando para o chão. Daqui a pouco a pessoa já tinha tantos sonhos, tantos projetos. Começa a animar. O Senhor é escudo para aqueles que confiam nele. Qual que é o princípio do escudo, pastor? É confiança. Confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Coloque aqui nos comentários assim, ó. Eu vou confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Nós precisamos. Porque nós queremos ter esse escudo. Vão falar mal de você. Vão desejar algo ruim para você. Só que em vez de atingir você, vai atingir o escudo. Vai atingir esse escudo que se chama Deus. E aí, meu irmão, alguém pode deter Deus? Alguém pode parar o nosso Jesus? Ninguém. Glórias a Deus. Amém? Se a minha irmã não é inscrita nesse canal, já se inscreva. Tem um botãozinho aqui embaixo para se inscrever. Amém? E deixe o seu gostei para receber a próxima oração, hein? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não vejo a outra oração. Esses dias teve uma irmã que falou assim, pastor, eu não recebi a oração. Eu não vi mais a oração. Por quê, pastor? Fiquei triste porque não recebi a oração. Até me deu uma dó. Eu falei, poxa vida. A irmã falou assim, fiquei triste. Achei que o Senhor que não tinha mais orado. Falei, não. Longe de mim tal coisa. Mas é que se você não deixa o teu gostei, o YouTube não te indica as próximas orações. Tá bom? Vamos orar agora? Vamos consagrar o nosso dia? É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós invocamos, meu Pai, o Teu nome, a Tua presença. E pedimos do Senhor, meu Pai, a Tua bênção para esse dia. Abençoa, meu Pai. Fortalece este coração. Anima, o encoraja. E faça nesse coração, meu Pai, a Tua morada, do Teu Espírito Santo, a Tua presença, a Tua luz. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar a casa, a família, os projetos, os sonhos. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, esta família. Abençoa a estes familiares. Abençoa a estes sonhos, a esta família. Abençoa e traga cura, libertação. Toca, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés. E que o Senhor, meu Deus, possa fazer o sobrenatural do Senhor acontecer. Meu Deus, eu oro e eu declaro, em nome de Jesus, que haja mudança. Que haja transformação. Que haja libertação. Haja milagres na saúde. Haja cura, meu Pai. Em nome de Jesus, a minha irmã, o meu irmão, seja agora curado. Seja agora abençoado, em nome de Jesus. Levanta uma das Tuas mãos aos céus e diga, em nome de Jesus. O meu dia está consagrado ao Senhor, nosso Deus. Diga, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. O teu dia está consagrado e tudo, você, a senhora e o Senhor, consagra ao Senhor nesse dia. A sua finança consagra ao Senhor. A sua saúde consagra ao Senhor. O teu trabalho consagra ao Senhor. Os teus projetos consagram ao Senhor. E a Bíblia diz que eles darão certos. Ou seja, vai em frente. Amém? Deus te abençoe. Amém? Se você puder, compartilhe esta oração. Deus já está te abençoando. Confia nele. Tá bom? Confia em Deus. Meu querido, minha querida, um abraço. Que prazer estar em oração contigo, em nome de Jesus. Fica com Deus. E até a próxima oração, em nome de Jesus. Fica com Deus.